Voltamos com a apresentação do CTG Tropila Crioula de Getúlio Vargas. Esse CTG abre a participação na 19ª Região Tradicionalista na Força B. Os próximos dois também serão na 19ª Região Tradicionalista, ao qual a gente fica imensamente feliz de ter essa participação na casa deles, na nossa região. Então agora a gente vai conversar um pouquinho com eles. Eles estão bem emocionados. Agora eu fui conversar aqui nos bastidores, eu sei o que aconteceu, né? Então eu sei que foi emoção mesmo. E eles deram a volta por cima com maestria, não deixaram transparecer. Eu já já vou pedir para vocês falarem, mas antes, eu quero falar aqui. Primeiramente, é um orgulho ter você e você. Aqui eu entrevistando vocês, porque eu sei da caminhada de vocês. Nós já fomos colegas de tablado e isso me deixa muito feliz. Passa um filme na cabeça e hoje vocês estarem aqui na instrução. É uma caminhada muito linda e é mérito de vocês. Então, eu quero que vocês falhem um pouquinho de como foi essa preparação. Porque pelo que eu vi, foi uma preparação muito intensa, desde a expressão corporal, que eu vi ali o nome do Leonardo Pavão, que é um talento da nossa região. Então, como foi essa preparação? Até porque o tema, ele é belíssimo. Ele fala sobre essa diversidade cultural, milonga, tangueada, que faz parte do nosso Rio Grande do Sul, tem uma influência muito forte. Então, como foi essa preparação? Então, fazendo a pesquisa e ao encontrar os registros do primeiro tango gravado na América Latina, ter sido gravado em Porto Alegre, no nosso Rio Grande do Sul, não teve a dúvida que daria para fazer um grandioso trabalho com esse argumento. E, claro, aprofundando a pesquisa. Então, a gente puxou para o tablado o tango, e não apenas o tango argentino, mas a gente buscou referências do tango no Rio Grande do Sul, até encontrar o registro do Paixão Cortes, no livro Danças e Andanças, por exemplo, onde ele cita que o tango também esteve às danças prediletas dos gaúchos no século XX, especialmente em Porto Alegre, a partir da Casa Elétrica, que foi onde se gravou o primeiro tango na América Latina. Então, a preparação foi muito intensa. A gente contratou o Léo, que foi o professor de tango, que veio trabalhar conosco. Também os coreógrafos, Gilmar e o Gabriel, grandes profissionais, fizeram um ótimo trabalho. A gente também aqui trabalhando na limpeza dos movimentos, nas coreografias e nas danças tradicionais. O sentimento é único, muito feliz. Primeiro enarte de muitos deles. Eu já dancei alguns enartes, mas também é meu primeiro enarte como instrutor. Então, estou muito feliz também. E não podia ser diferente por estar junto com essa galera. Que lindo. Gabriele, na coreografia de entrada a gente viu um figurino muito lindo, mas que voltou toda a atenção para as prendas. Vermelho, as pernas das prendas, onde no tango aparece muito. Como foi esse trabalho que eu imagino que deve ter sido um pouquinho árduo, de preparação das prendas em específico. Boa tarde, pessoal. Juliana, estou bem feliz em estar aqui contigo também. É meu primeiro enarte como instrutora também. A preparação foi muito intensa. A gente fez várias trocas de vestido, várias trocas de roupa, cronometrado. As gurias se empenharam mesmo. A gente ensaiou muito para estar aqui hoje. Então, eu acredito que aqui a gente está de alma lavada por tudo ter dado certo, apesar do imprevisto. Mas a gente está muito feliz de estar aqui. A preparação foi bem intensa e a gente só tem a agradecer hoje por ter dado tudo certo. E Ronaldo, deixa eu chegar aqui. Como foi para ti estar com eles e como que foi ser esse guia, tanto da Gabriele, quanto do Andrei e quanto dessa pesada que hoje apresentou lindamente? Boa tarde a todos. Eu já vivi muitos desafios no tablado, muitas dificuldades. E o momento do palco é que nos define muito o que nós vamos conseguir vencer naquele momento da dificuldade. E hoje o meu maior sentimento era ver como eles teriam o último obstáculo de estar no palco, que foi todo o bastidores que aconteceu. E como eles se sairiam para vencer esse obstáculo. Eles foram gigantes. Eu falei para eles, quando a gente está preparado, a gente está pronto para qualquer obstáculo e qualquer desafio. E eu fico emocionado porque eu já vivi muita coisa no tablado. Muita dificuldade de mudar o plano em cima do palco e saber se o grupo vai corresponder. E eles foram gigantes na preparação. Foi um planejamento de uma grande equipe, da patronagem, dos pais, dos coordenadores. Desses dois gigantes aqui da dança, que não medem esforços, que carregam eles como se fossem filhos. E deu no que deu o trabalho. Lindíssimo. Eles foram espetaculares. Venceram a si mesmo, porque uma dificuldade dessa, encontrada no brete ali, a gente tem que tirar um dançarino por dificuldades burocráticas e todas, que faz parte do regulamento e do jogo, como a gente fala. Mas eu falei para eles, a escolha era simples, ou a gente desiste, ou a gente vem para fazer a nossa parte, matar pau. E eles escolheram matar pau. E só tenho que agradecer a eles, com certeza. Fizeram, com muita maestria. Agora eu vou conversar então com vocês. O peão. Cadê o peão? O peão. Receba todo o carinho dos seus colegas. Isso é trabalho em equipe. Isso é tradição gaúcha. Eu gostaria que você deixasse uma palavra, se você conseguir, que descreva o teu sentimento, que eu sei que de imediato não foi bom, mas que você também conseguiu vencer. O sentimento foi de muita tristeza. Mas ainda bem que eu tenho uma equipe muito boa e todos conseguiram fazer e cumprir o seu papel.